Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar de arrependimento posterior. Matéria tranquila, muito fácil. Fácil, com algumas pegadinhas e que, com certeza, você vai se sair muito bem na prova. Veja só. O artigo 16 do Código Penal diz assim. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparando dano ou restituindo a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Percebam que o instituto que é trazido aqui é chamado de arrependimento posterior. Por que arrependimento posterior? Porque trata-se de um benefício em que o agente, ao praticar o crime, ou seja, ele percorreu todo aquele caminho do crime. Ele cogitou, fez os atos preparatórios, executou o crime e chegou na consumação do delito. Esse instituto é após a consumação do delito. Consumado o fato, o legislador disse assim. Olha, amigão, você consumou o delito. Você quer um benefício pra você ter uma pena menor? Senhor, você quer um benefício para que a sua pena possa ser diminuída? Então, repare o dano. Repare o dano ou restitua a coisa. Se você reparar o dano ou restituir a coisa, você vai ter a sua pena diminuída. Não vai estar extinta a pena dele, não. Em regra, vai estar diminuída. Então, os requisitos do arrependimento posterior são os seguintes. Primeiro requisito. O arrependimento posterior só vale para os crimes sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Você vai falar assim, professor, então, em regra, o arrependimento posterior vale para furto, vale para crime de dano, mas não vale para homicídio, não vale para lesão corporal, não vale para crimes de roubo, não vale para extorsão, não vale para esses crimes que necessariamente existe uma grave ameaça à pessoa ou uma violência contra a pessoa. Não vale para o estupro. Então, o arrependimento posterior só vale para os crimes sem violência ou grave ameaça. Então, para os crimes sem violência ou grave ameaça, aí é o primeiro requisito. Segundo requisito. O sujeito tem que reparar ou restituir a coisa. Qual é a diferença do reparar para restituição? O reparar significa que o sujeito, vamos supor que ele subtraiu uma bicicleta do agente, da vítima. Ao subtrair uma bicicleta da vítima, como que ele faz para reparar? Vamos supor que ele deu fim nessa bicicleta e a bicicleta tivesse o valor de, sei lá, 800 reais. Então, ele vai lá e paga o valor, ele repara dando o valor. Quando a gente fala de reparação do dano, nós estamos falando dos danos materiais. Não estamos falando de dano moral, não. Não estamos falando de indenização, não. Nós estamos falando tão somente da reparação do dano material. Aquilo que causou de dano. Ah, o sujeito foi e causou um dano. Ele entrou, brigou com a pessoa, brigou, discutiu com a pessoa e foi lá e quebrou o carro da pessoa. Ele vai lá e repara, isto é, vai lá e paga o conserto do veículo. E a restituição é quando ele, no caso, subtrai o objeto, ele toma o objeto para si e ele devolve o mesmo objeto. A grande questão, grande questionamento aqui é se a reparação ou a restituição deverá ser integral. Vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito subtraiu uma bicicleta. Aí ele chega e fala, eu vou restituir a bicicleta. Aí ele restitui a bicicleta, mas restitui faltando uma roda da bicicleta. A reparação, a restituição não foi total. Ou ele diz, eu vou reparar o dano, mas eu não tenho 800 reais. Eu tenho 600 reais. Mas, neste caso, a jurisprudência diz que se a vítima aceitar essa reparação, mesmo não sendo integral, haveria o instituto do arrependimento posterior. Mas a vítima teria que aceitar essa reparação parcial. E detalhe importante, essa reparação ou restituição da coisa nos crimes sem violência ou grave ameaça, deverá ser feita até o recebimento da denúncia. Gente, recebimento da denúncia. Eu vou fazer aqui uma espécie de... O que é o recebimento da denúncia? Bem rapidinho para vocês compreenderem. Porque são expressões que a gente tem que tomar muito cuidado que caem em prova de concurso. Vamos imaginar o seguinte. Aqui o sujeito cometeu o crime. Um caminho normal, né? O sujeito cometeu o crime. Vamos supor que ele cometeu um crime de furto. Furto de uma bicicleta. O que que acontece? Normalmente, faz o inquérito policial. IP, inquérito policial. Inquérito policial para apurar o crime. Depois, existe o relatório final. O relatório final, RF. Por que o relatório final? Porque o delegado faz o relatório e diz qual crime que ele entende que o sujeito cometeu. Concluído o inquérito, vai até o Ministério Público. No caso, eu vou abreviar, vai até o Ministério Público. E o Ministério Público, ele tem duas opções. Ou ele vai oferecer a denúncia, ou ele vai pedir o arquivamento. O que o Ministério Público faz, a peça que inicia a ação penal chama-se denúncia. Então, o Ministério Público faz uma peça, essa petição chama-se denúncia. Então, ele denuncia, ele diz qual é o crime que o sujeito teria praticado, e ele oferece a denúncia. Ele oferece a denúncia para quem? Ele oferece a denúncia, eu venho e puxo para cá. Ele oferece a denúncia para o juiz. O juiz, diante da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o que o juiz faz? O juiz recebe a denúncia, ele diz aceita, ele recebe, ele aceita a denúncia, ou ele rejeita a denúncia. Então, existe o oferecimento da denúncia e existe a rejeição da denúncia. Aí você vai falar assim, poxa professor, então o senhor está dizendo para mim que existe o recebimento e a rejeição da denúncia. Exato. Por que isso é importante? Vamos voltar ao artigo, dentre os requisitos. Porque o arrependimento posterior só vai valer até o recebimento da denúncia. Nas provas de concurso público, eles, em vez de pôr o recebimento, eles põem o oferecimento da denúncia. Isso está errado. O arrependimento posterior vai até o recebimento da denúncia. Então, o sujeito, ele tem que reparar ou restituir a coisa até o juiz receber a denúncia. Aí você vai falar assim, professor, e se ele reparar ou restituir a coisa, após o recebimento da denúncia, aí não vai ser uma causa de diminuição de pena. Não será uma diminuição de pena. Será, na verdade, uma atenuante da pena. Mas, professor, qual é a diferença de uma diminuição de pena para uma atenuante da pena? A diminuição de pena é mais benéfica para ele. O juiz tende a diminuir a patamares muito mais significantes do que atenuante. E atenuante é, na hora de ele fixar a pena, o juiz considera como uma atenuante, logo ele fixa uma pena próxima do mínimo. O que é o mínimo? Vamos supor, de 2 a 4, o mínimo é 2, então fica perto de 2 anos. Já a diminuição pode até diminuir abaixo de 2 anos. Então, por isso a importância. E deixar bem claro que é uma causa de diminuição de pena. Nós não podemos confundir o arrependimento posterior com o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é imprevisto no artigo 15 do Código Penal. O arrependimento eficaz, o sujeito praticou todos os atos de execução, mas ele evita a consumação do delito. E vale para qualquer crime. Enquanto que o arrependimento posterior só vale para os crimes, sem violência ou grave ameaça, onde ele repara ou restitui a coisa. Detalhe, ele repara ou restitui a coisa porque já ocorreu a consumação do delito. Na desistência voluntária não ocorre... Desculpa, arrependimento eficaz não ocorre a consumação. No arrependimento posterior já ocorreu a consumação do delito. Razão disso? Que a gente tem que ter muito cuidado. Olha essa questão aqui, 2018, prova de delegado, de polícia. Quando o agente, em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara, voluntariamente o dano até o recebimento da denúncia ocorre... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Cavalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal parte geral com o professor Pedro Silas. Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do código penal, direito penal parte geral, artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da LAConcursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do código penal por apenas investimento de R$ 60,00. É isso mesmo, R$ 60,00 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$ 1,00 por dia, você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então, está aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. A detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então, clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da LAConcursos. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.